O controle exercido pela administração pública O controle exercido pela administração pública é um dos pilares fundamentais para o bom funcionamento do Estado e a manutenção da ordem jurídica. Trata-se de um conjunto de mecanismos e procedimentos que buscam garantir que a própria administração atue de forma legal, legítima, eficiente e em conformidade com os interesses públicos. O objetivo central desse controle é evitar abusos de poder, desvios de finalidade e a má utilização de recursos públicos, assegurando a transparência e o cumprimento dos princípios constitucionais que regem a administração. O controle administrativo pode ser exercido de várias formas, tanto interna quanto externamente. Internamente, ele é realizado pelos próprios órgãos e agentes da administração pública que devem supervisionar suas ações e assegurar que estão atuando em conformidade com as diretrizes estabelecidas. Esse tipo de controle envolve auditorias, inspeções, monitoramento de metas e indicadores, além de procedimentos administrativos para corrigir erros ou irregularidades detectadas. O objetivo é garantir que os atos administrativos sejam eficientes e estejam de acordo com as normas. O controle externo, por sua vez, é exercido por instituições que não fazem parte diretamente da estrutura administrativa. Os principais atores desse controle são o poder legislativo, com o auxílio dos tribunais de contas, e o poder judiciário. O legislativo tem a função de fiscalizar o executivo, verificando a legalidade e a legitimidade dos atos administrativos, enquanto o judiciário intervém quando há questionamentos sobre a legalidade de um ato, assegurando que os direitos do cidadão sejam protegidos. Esse controle garante que as ações da administração pública estejam em conformidade com a Constituição Federal de 1988. Outro aspecto importante do controle da administração pública é o controle social. Esse tipo de controle é exercido pela própria sociedade, que pode fiscalizar e participar ativamente da gestão pública. Mecanismos como a lei de acesso à informação, conselhos de políticas públicas e ouvidorias permitem que os cidadãos acompanhem a atuação dos gestores públicos e denunciem irregularidades. O controle social é essencial para a construção de uma administração mais transparente e participativa, onde a população tem voz ativa na fiscalização dos recursos públicos. Um exemplo concreto de controle interno pode ser observado nas secretarias de governo, onde são estabelecidas rotinas de auditorias para verificar a execução orçamentária e a conformidade dos processos licitatórios. Essas auditorias internas são essenciais para identificar falhas ou desvios, permitindo a correção de problemas antes que se tornem mais graves. Além disso, há uma crescente preocupação com a avaliação de desempenho e a implementação de indicadores de eficiência, que permitem medir a qualidade dos serviços prestados à sociedade. Já no âmbito do controle externo, um exemplo significativo é a atuação dos tribunais de contas. Esses órgãos são responsáveis por examinar as contas públicas, fiscalizando a gestão financeira e orçamentária dos entes federados. Além disso, eles emitem pareceres sobre a prestação de contas dos chefes do Executivo, sendo de extrema importância para a transparência e a legalidade das ações governamentais. Os tribunais de contas também podem aplicar sanções e determinar a devolução de valores quando detectam irregularidades ou desvios. O Poder Judiciário também exerce um papel crucial no controle da administração pública. Ele atua como uma instância revisora das decisões administrativas, podendo anular atos que desrespeitem os direitos individuais ou coletivos. As ações judiciais, como o mandado de segurança, ação popular e ação civil pública, são instrumentos utilizados para questionar atos que sejam considerados ilegais ou que causem danos ao patrimônio público. A atuação do Judiciário é fundamental para a garantia dos direitos dos cidadãos e a proteção do interesse público. O controle social, que envolve a participação direta da sociedade na fiscalização da administração, tem se intensificado nos últimos anos, especialmente com a implementação de ferramentas tecnológicas. A transparência ativa, por exemplo, obriga os órgãos públicos a divulgarem regularmente informações sobre sua atuação, facilitando o acesso dos cidadãos a dados relevantes sobre o uso de recursos públicos. Essa participação da sociedade é crucial para a prevenção de irregularidades e para o fortalecimento da accountability, ou seja, da responsabilidade dos gestores públicos perante os administrados. A aplicação do controle na administração também abrange os contratos administrativos que envolvem a contratação de serviços, obras e aquisições de bens pelo poder público. Esses contratos devem ser firmados seguindo procedimentos rigorosos, como a licitação, que garante igualdade de condições entre os participantes e a seleção da proposta mais vantajosa para o interesse público. O controle exercido sobre esses contratos visa evitar fraudes e garantir que os recursos públicos sejam aplicados de maneira eficiente e dentro da legalidade. Ademais, o controle sobre o patrimônio público é outro aspecto essencial da fiscalização. A administração deve zelar pela conservação e uso adequado dos bens públicos, evitando o desperdício e a dilapidação dos recursos do Estado. Auditorias periódicas e a gestão patrimonial eficiente são formas de controle que asseguram a preservação dos bens públicos para as futuras gerações e impedem que sejam desviados para fins privados. Uma área que tem demandado cada vez mais atenção é o controle ambiental exercido pela administração. Diante dos desafios globais relacionados às mudanças climáticas e à preservação dos recursos naturais, a administração pública tem a responsabilidade de assegurar que suas políticas e ações sejam sustentáveis. O controle ambiental envolve a fiscalização de obras e empreendimentos que possam impactar o meio ambiente, além de exigir o cumprimento de normas que protejam o patrimônio natural do país. A eficiência na administração pública também é um princípio que orienta o controle exercido por ela mesma. O Estado tem o dever de prestar serviços com qualidade e a custos que não sobrecarreguem os cofres públicos. A busca pela eficiência implica o uso racional dos recursos disponíveis, a inovação nos processos administrativos e a adoção de práticas de gestão que garantam resultados efetivos para a população. O controle, nesse contexto, permite identificar falhas e propor soluções para que a administração pública seja cada vez mais eficiente. Contudo, o controle exercido pela administração pública não se limita apenas à prevenção de irregularidades. Ele também tem um papel pedagógico e corretivo, ajudando a aprimorar os processos e a evitar que erros cometidos no passado se repitam. Assim, o controle é uma ferramenta de aperfeiçoamento contínuo da gestão pública, contribuindo para que o Estado possa atender de forma mais eficaz as demandas da sociedade. O controle é um mecanismo imprescindível para a boa governança. Sem ele, o risco de abuso de poder e desvio de recursos é muito maior. A administração pública deve ser constantemente fiscalizada para que não perca de vista seu papel primordial, servir ao interesse público e garantir o bem-estar da coletividade. Dessa forma, o controle não apenas protege o patrimônio público, mas também assegura que os direitos do cidadão sejam respeitados. Por fim, é fundamental que o controle exercido pela administração pública seja equilibrado, transparente e pautado por critérios objetivos. A fiscalização excessiva ou enviesada pode paralisar a administração e comprometer a realização de políticas públicas essenciais. Portanto, é necessário que os mecanismos de controle sejam aplicados de maneira justa e proporcional, visando sempre o bem comum e a eficiência da gestão pública. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!